Fundamental colocar nessa conversa o nosso analista de Internacional, Lorival Santana. Lorival, boa noite. Depois que Trump levou a presidência dos Estados Unidos, ele ganhou uma cobertura de teflon. Nada gruda. É isso? É isso. Em 1963, o Congresso americano aprovou uma lei sobre uma transição suave, uma transição pacífica. O que tinha acontecido? John F. Kennedy tinha sido assassinado e era o contexto da Guerra Fria. Então, essa é uma lei na qual os advogados de Donald Trump devem se respaldar para buscar essa anulação desse veredito da condenação dele no caso do pagamento de dinheiro. Também existe uma tradição do Departamento de Justiça de não levar adiante processos contra presidentes quando estão no cargo, que é o que vai acontecer a partir do ano que vem. Certamente, Trump não vai permitir que isso aconteça, já que será o Departamento de Justiça dele. E já disse que não aceitará e que engavetará. Mas, nesse caso específico, é um caso estadual, do estado de Nova York. Então, ele não consegue ter diretamente ordenar o engavetamento, ordenará o de outros. Aliás, no dia 2 de dezembro é a mesma data em que serão entregues os argumentos dos advogados do Trump nesse caso. E também haverá uma decisão, ou está prevista uma decisão sobre os casos que envolvem os documentos sigilosos, de mar a lago e a tentativa de reversão do processo eleitoral. Então, que aí sim são casos federais. Então, 2 de dezembro é um dia bastante crítico para Donald Trump. De qualquer maneira, ele deve conseguir essa... com certeza não terá essa sentença agora. Já está decidido isso para esse caso. Ele é o único caso em que ele foi condenado. Nos outros, ele ainda é réu. Nos outros três casos, tem o caso da Georgia também. E aí, ele está com 78 anos. Daqui a quatro anos, quando ele termina o mandato dele, ele terá 82 anos. Agora, você imagina ele ser condenado a até quatro anos de prisão por causa dessa questão aí que nós estamos vendo da Stormy Daniels. Então, é muito pouco provável que ele venha a conhecer as grades depois ainda de ter sido presidente. E há, sim, essa visão nos Estados Unidos de que um presidente não pode ser processado. Esse foi um caso que teve um timing muito ruim. A gente já disse isso aqui, né, Márcio? Ano de eleição. É a segunda vez que a sentença é suspensa. No dia 18 de setembro, seis semanas antes da eleição, o mesmo juiz, Juan Mertian, suspendeu. Mas ele tem uma tradição forte de respeitar os vereditos de jurados, de júri. Então, talvez ele não anule o caso, mas apenas mantém a suspensão mesmo da sentença.